Com a época de provas de fim de ano das escolas se aproximando, muitos pais procuram pelo serviço de tutores para os filhos. Com as aulas de reforço, os estudantes tentam melhorar as notas e evitar reprovações. As aulas de Química, Física e Matemática pareciam ser as mais difíceis até o mês atrás. Parecia que era complicado demais, parecia que eu não era capaz para entender aquilo. Parecia que eu precisava voltar um ano e fazer tudo de novo para entender aquilo que ele estava passando. A situação foi complicando tanto que ele corria o risco de perder o ano de estudos. Ele estava com nota baixa, muito baixa, em cinco matérias. E para ele passar de ano, ele poderia ficar no máximo de recuperação em três matérias. Então, a gente precisava de ajuda muito rápido. Desesperada, a mãe procurou ajuda. As aulas particulares foram a solução. Três vezes por semana, durante uma hora, o adolescente recebe orientações e tem aulas de reforço das disciplinas que mais tinha dificuldade. E o que parecia tão complicado, agora ficou bem mais fácil. Agora eu consigo fazer o que o professor está passando na lousa, fazer o exercício que ele está passando no caderno, na apostila. Sou sempre um dos primeiros a entregar, recebo carimbo, recebo ponto extra. Tudo é muito legal. Situações como essa são comuns nesse período do ano, tanto que a procura por tutores aumenta em 50%. A maioria acumula notas ruins por causa da baixa autoestima, que gera desinteresse. Por consequência, o aluno não retém o conhecimento e não consegue acompanhar o ritmo dos estudos. Mas com o auxílio extra de um educador, é possível reverter a situação, apesar do pouco tempo que ainda resta. Ainda há tempo, né? O mês é agora. As provas finais estão para começar, então a gente tem que correr atrás agora para essas provas finais. E foi isso que aconteceu com o Vitor. Com a ajuda de tutores, ele está conseguindo mudar o quadro negro das notas. Química, por exemplo, que ele tinha zero, ele tirou dez semana passada. E de matemática também, que ele estava com três, ele tirou oito na prova. Estou muito mais empenhado nos estudos, estou com mais facilidade de aprender e também mais disposição para outras coisas. 20% dos jovens de Campinas são chefes de família, segundo pesquisa da Fundação FEAC. E mais da metade abandonou os estudos para dar conta da responsabilidade. A pesquisa feita pela FEAC aponta que um quinto dos jovens de Campinas é chefe de família. E 60% deles deixaram de estudar. 70% dos adolescentes entre 15 e 17 anos já trabalham. E 20% vivem em famílias que ganham até meio salário mínimo. O estudo aponta ainda que entre os jovens de 18 a 24 anos que não estudam, apenas metade concluiu o ensino médio. Entre as meninas, um dos motivos para o abandono dos estudos é a gravidez. Caso de Gisele, que aos 23 anos de idade descobriu que estava grávida. Na época, a jovem estudava para ser comissária de bordo, mas ainda faltava passar por uma banca da Agência Nacional de Aviação Civil. Com a gravidez, não pôde passar pelo teste e teve que deixar o curso de lado. Foi complicado, né? Porque era a profissão que eu tinha escolhido ser. Então, mas por ela, por filho, né? Filho a gente acaba adiando várias coisas. Então, não me importo tanto, não me arrependo de ter feito isso para ter ficado com ela. A pequena Beatriz já está com um ano e meio. A vida da jovem mãe mudou totalmente. E ela pensa em voltar a estudar quando a filha crescer mais um pouco. Eu pretendo voltar a estudar, tentar fazer outra coisa, mudar outro ramo que dê para conciliar a maternidade com o profissional. No próximo bloco, o último treino e a festa dos torcedores pontifretanos em Buenos Aires.